No programa Flashdance desta quinta-feira, olha só, lançamentos de versões Clube Edit de músicas da época, da virada do milênio. Vamos curtir mais algumas músicas que marcaram muito as nossas vidas, né? Tocaram muito no rádio, nas danceterias da época. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Aliás, logo, logo, estarei postando aqui no canal todas essas versões. Nós iremos fazer 30 dias de postagens de músicas dos anos 2000, uma por uma, uma por dia, para que a gente tenha um repertório bastante legal, né? Aliás, por falar em repertório bastante legal, hoje vocês vão poder conferir 100% das músicas que eu vou tocar, já são versões Clube Edit. Flashdance, o flashback mais dançante de todos os tempos. Flashdance, o flashback mais dançante de todos os tempos.